A União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, pediu aos Estados Unidos que anulem as sanções impostas à Venezuela. O governo norte-americano declarou o país governado por Nicolás Maduro uma ameaça à segurança pública e determinou diversas sanções, entre elas a proibição de que autoridades venezuelanas entrem nos Estados Unidos. A declaração da Unasul foi tirada em uma reunião dos 12 ministros de relações exteriores dos países da região. Eles se reuniram em caráter de emergência e deram apoio ao governo venezuelano. Em resposta à decisão norte-americana, Maduro pediu poderes para legislar e defender o país contra a ameaça americana. A oposição, que teve seus principais líderes presos pelo governo de Maduro, denunciou que a delegação da Unasul não quis se encontrar com seus representantes. Para discutir a posição do Brasil em relação a essas questões, o Brasil em Debate recebe a presidente da Comissão de Relações Exteriores, João Moraes do PCdoB de Minas Gerais e Heráclito Fortes do PSB do Piauí. Deputados, a posição do Brasil em relação à Venezuela tem sido equilibrada? Deputada João Moraes. Olha, eu diria que a gente tem que entender a política externa brasileira, sobretudo nesses últimos dez anos, com um objetivo muito claro. O objetivo de enfrentar essa diversidade de interesses de conflitos por uma linha de entendimento, de cooperação e conciliação e não pelo acirramento dos conflitos. E, em segundo lugar, fortalecer e reafirmar a independência e a soberania dos países. Então, quando o Brasil busca e participa de um fórum de 12 países, e é bom dizer que a Unasul só tira posição por consenso, ela não está querendo interferir ou julgar a política interna da Venezuela. A Unasul, quando decide isso, está querendo ser contrário e combater uma decisão intervencionista do presidente Obama em relação a países da América Latina. Por isso que é preciso a gente ter claro quais são os objetivos da política externa brasileira, quais são os caminhos necessários para que a gente não transforme e não traga para essa região, que é uma região das mais pacíficas do mundo, os conflitos de interesse gerados por uma polaridade norte-americana que não nos interessa. Como que você vê essa questão, deputado Heráclito? A deputada Jô Moraes tem razão. Acho que o Brasil tem que tomar uma posição. Ou não se envolve no conflito dos Estados Unidos-Venezuela, ou se vai se envolver, tem que cobrar também da Venezuela que não traga nos seus presídios políticos venezuelanos que contrariam o seu governo. O melhor é não se meter numa coisa nem na outra. É respeitar a soberania. Mas quando você entra numa questão que é interna, não deixa de ser interna, você tem também que cobrar. Porque, afinal de contas, nós temos um prefeito de Caracas que está preso, nós temos vários prefeitos e 33 prefeitos que são oposicionistas condenados. Então, em primeiro lugar, não é o papel da Unasul. A Unasul foi criada com outro objetivo, que é o objetivo econômico, objetivo principal. O político entra no seu bolso. A Unasul veio para suprir uma lacuna criada com o fracasso da Alca. E foi uma política muito certa de fortalecimento do Cone. Agora, o Brasil não pode, em momento nenhum e de maneira nenhuma, ir à rebote da Venezuela. Nós estamos agindo com os humores venezuelanos e não com os homores brasileiros. A nossa diplomacia começa a se recuperar, a recuperar a credibilidade. E é preciso que nós não caiamos nesse mesmismo de defender a Venezuela a qualquer custo. A Venezuela tem autonomia, até porque, eu sei quem foi examinar, essa briga da Venezuela com os Estados Unidos, ela é bem hipócrita. A Venezuela vende petróleo para quem? Para os Estados Unidos. E não há nenhuma... A Venezuela não podia fazer bem sim e dizer não venda mais o petróleo para os Estados Unidos. Mas vende. E os Estados Unidos compram. Então, essa é uma briga que é preciso a gente ter um pouco de cautela. Eu diria, deputado Heráclito, que, por exemplo, há uma preocupação. O ministro das Relações Exteriores do Brasil esteve recentemente acompanhando outros países da América Latina no sentido de buscar uma pacificação e entendimento. O Brasil não tem uma posição de reboque. Eu acho que nós enfrentamos uma dificuldade aqui na América Latina e, particularmente, na América do Sul, no Cone Sul, de dar respostas à nossa articulação. Nós não conseguimos implantar o Banco do Sul que está aqui, inclusive, pronto o projeto de constituição e de convênio, pronto para ser votado no plenário, está desde 2009 tramitando e nós não conseguimos aprovar. A gente ideologiza aquilo que não deve ser. Mercosul, para que fazer essa confusão, brigar? O que nós queremos? Deputado, é muito positivo. Não é ideologia que você saia das relações comerciais dos países do Sul de 50 bilhões de dólares, América Latina e Caribe, para 189 bilhões de dólares nas relações internas. Você sai de 15 bilhões de dólares para 66 bilhões de dólares nas relações dos países do Sul. Então, não é ideologizar. É buscar relações que fortaleçam o nosso campo, que haja uma troca com as dificuldades que nós sabemos que tem. Agora, na questão, os Estados Unidos, pelo menos formalmente, impuseram essas medidas restritivas à Venezuela em defesa, teoricamente, de uma democracia interna que não estaria sendo defendida pelo presidente Maduro. A deputada João Moraes, a senhora falou do Mercosul. O Mercosul tem uma cláusula democrática que exige que os países que fazem parte do bloco que tenham uma democracia efetiva dentro das suas fronteiras. Quer dizer, o Brasil e a Unasul, ao não se encontrar, sequer se encontrar com a oposição, ele não está violando esse princípio de exigir questões democráticas e não só econômicas? Não tenha dúvida. E vou acrescentar mais a você. O que enterrou muito, o que atrasou muito a questão da entrada da Venezuela no Mercosul foi a Venezuela não querer cumprir as cláusulas que os outros países tinham cumprido, cláusulas comerciais. E a Venezuela bateu o pé, não foi, não quis. Terminou havendo uma pressão aqui no Brasil e nós cedemos. Mas cedemos em detrimento aos outros países que já tinham feito acordo naquela circunstância. Então, essa questão começou errada desde aí. Agora, você não pode tirar o direito da Venezuela de participar do Mercosul, até porque a Venezuela não é o Maduro, como não foi o Lutins e como não foi o Pérez. A Venezuela tem uma história. A Venezuela é a nossa vizinha. Nós não podemos voltar as costas para o vizinho. Agora, nós não podemos ter um vizinho permanentemente mal criado fazendo birra. É preciso que a Venezuela haja em termos de conjunto. A Venezuela já teve questões graves com países vizinhos a ela e nem por isso o mundo se acabou. Agora, você querer admitir que uma posição política que o Obama tomou, pelas circunstâncias que ele conhece, possa acertar a nossa relação aqui, é uma bobagem. E eu acho que nós temos que aproveitar a força da Unasul para que o Brasil tire proveito. Nós temos que aproveitar a força da Unasul para discussão de questões econômicas, de questões de outra natureza, do plano científico. A questão política vai no impasse. Nós vamos entrar na questão política porque nós não vamos respeitar as soberanias dos países. É bom. Eu começo dizendo quem são os Estados Unidos para serem paladinos da democracia. Se eles fossem paladinos da democracia, a primeira medida que eles tomariam era colocar Israel respeitando a soberania do povo palestino, que é uma das coisas mais aberrantes. Uma decisão de meados do século passado da Unasul, de respeitar a existência dos dois países e nunca sequer, evidentemente, com ressalvas mais recentes, que o presidente Obama não aceitou conversar com o Netanyahu agora, mais recentemente, mas não houve nenhuma intervenção. Vamos buscar democracia, sobretudo o ambiente de paz. Não existe democracia onde se instaura e se estabelece a guerra. Eu acho, deputado, que nós, os Estados Unidos não me representam. Fala aqui como a juventude do Brasil. Obama não me representa do ponto de vista dos interesses internacionais, da busca de um mundo multipolar, nada da bipolaridade que nos levou a guerras, não levou a dificuldades econômicas muito grandes. Os Estados Unidos não representam este anseio de entendimento de um mundo multipolar. Sobre esse aspecto nós estamos inteiramente de acordo. Nem o Obama me representa, nem o Putin me representa, nem o Irã me representa. E agora você fala na questão do Israel, de Israel, e você veja, há um grande escândalo na Venezuela pelo financiamento, o grande escândalo na Argentina pelo financiamento do Irã, naquela questão que está aí, do atentado. E o dinheiro vem por onde? Vem exatamente pela Venezuela. Então, essas questões políticas externas, elas têm alguns condimentos que muitas vezes passam batido na nossa visão, mas que são graves. O dinheiro existiu, o dinheiro entrou, passou pelo Brasil na época, e três ou quatro anos depois é que os canos ventona. Eu concordo. Nós estamos certíssimos nisso aí. Nem vamos alimentar o Irã intervindo aqui, nem vamos alimentar os Estados Unidos. Nós somos uma pátria livre e queremos ter uma pátria de brasileiros. Eu quero louvar os nossos com os erros e com os defeitos. Eu não vou sair aí fazendo apologia do Obama, por quê? O Obama serve aos Estados Unidos, mas o Obama não serve ao Brasil. Aliás, se a gente for depender dos Estados Unidos, nós estamos mal, porque nunca nos atendeu quando nós precisamos. E assim somos outros. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando da política externa brasileira. O Brasil em Debate está de volta. Hoje, debatendo a política de relações exteriores do Brasil com o deputado Herácto Fortes, do PSB do Piauí, e a deputada João Moraes, do PC do B de Minas Gerais. Deputados, o Brasil tem sido muito criticado, a política externa brasileira tem sido muito criticada recentemente, porque ela teria, de alguma forma, priorizado a questão política e negligenciado a questão econômica. Um dos momentos em que isso foi enfatizado foi no conflito que houve com a Indonésia, com a execução do brasileiro, que o Brasil protestou. Houve um episódio, a presidente Dilma Rousseff se recusou a receber as credenciais do embaixador, isso criou um embrólio, e a Indonésia seria um importante parceiro comercial, e isso teria que ser repetido em outros momentos. Como é que vocês verem essa questão? Isso acontece? É a tal história, é a política interna. O Brasil tinha que ir até o seu limite. O Brasil tinha que defender o brasileiro com todas as circunstâncias e as possibilidades. Mas eu quero só lembrar você. Em 2008, eu como presidente da Comissão de Relações Exteriores, estive na Indonésia. E fui recebido pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, que hoje participa do governo. E já naquela época nós levamos um documento e a perspectiva de solução para o brasileiro era muito sombria. Ele não nos enganou. Ele não enganou Itamaraty, não enganou ninguém. E ele usava um argumento, que eu não concordo, mas que tem que se curvar. Aí ele disse, olha, o problema todo é o seguinte, nós aqui temos 56 presos por tráfico de droga. Vocês têm cinquenta e tantos mil. Se nós não tivermos uma política dura, nós vamos passar para... esses números vão crescer. E o candidato a presidente, que se elegeu, fez uma campanha toda baseada nisso. Então, a possibilidade... eu sou contra a pena de morte, eu sou contra a tortura, mas é tal história, João. É a lei deles lá. É a lei deles. Estão matando gente aí. Essas cenas que a gente vê naquela região, as cenas que a gente vê, é uma cultura, é uma coisa... Agora, acho que o fato de tirada da antessala do presidente da República, o embaixador que ia receber e ia entregar as credenciais, foi um ato de mala educação. Porque o mínimo que se poderia ter feito era na verba ter venido. Olha, não vai lá porque a presidente não pode receber hoje. Mas foi um ato que não acrescentou nada ao Brasil. Até porque, à medida que se tomou essa posição com o Gueiros, você colocou o próximo da fila, o segundo que está lá, você aumentou o risco dele. Então, a política diplomática tem que ser feita com muita segurança, com muita frieza e com muita convicção. Esse episódio, para mim, foi um episódio errado. Deputada Jovem, eu queria dizer, o maior exemplo da justeza da política externa brasileira dos últimos dez anos foi a gente chegar à Organização Mundial do Comércio. E é um mineiro, o Roberto Azevedo, que chega numa situação onde era um momento muito delicado para as relações comerciais do mundo. E nós fomos lá, evidentemente, por conta da política de buscar cooperação com os pequenos países, com os médios países, com os grandes, mas, sobretudo, de ter uma política de defesa da soberania e de procurar aperfeiçoar os mecanismos internacionais de entendimento e de cooperação. Nós não podemos conviver com a Organização das Nações Unidas, onde explode um conflito, ela tira uma nota, onde há um enfraquecimento dos organismos internacionais. E eu acho que a política externa brasileira, ela busca isso. Tanto é que, ao chegar na Organização Mundial do Comércio, nós fomos celebrados pelos pequenos países, pelos médios países, porque sabia que iríamos para uma política de comércio sem protecionismo, com um equilíbrio, que é a lógica da multipolaridade necessária que nós vivemos nesse momento. O Roberto Azevedo, além de ser um diplomata brilhante, ele se credenciou no posto que ocupava em Genebra. E aí começou a ser uma referência. Quando a candidatura dele foi lançada, ela era uma candidatura praticamente batível. E você tem razão em uma coisa. A parte comercial do Brasil lá fora, ela vai muito bem. O Brasil é um bom negociador. O Brasil não é mal pagador. O Brasil não tem tradição de calote. Então o Brasil tem isso que ajuda muito. Nós temos hoje o campo salvando a nossa balança de pagamento. E o Brasil sabe vender muito bem, sabe ocupar muito bem esse espaço. A questão não é essa. A nossa diplomacia, as falhas da nossa diplomacia, são exatamente quando nós tentamos, e aí é que eu volto a dizer, um pouco pelo viés ideológico, se meter em questões que nós poderíamos passar batido, nós poderíamos evitar. Porque o Brasil, hoje o que o Brasil faz, repercute. Nós estamos no BRIC. Eu vou te contar um fato interessantíssimo. Eu fui à Inglaterra, Reino Unido, e o presidente da Federação das Indústrias dos Estados Unidos tinha morado no Brasil, tinha sido presidente da Sousa Cruz e era diretor, presidente daquela empresa, que é dona da Sousa Cruz, não lembro aqui o nome dele. Ele fez uma cartilha para os investidores ingleses, os investidores do Reino Unido, recomendando que dentro do BRIC o Brasil fosse a prioridade. E explicava por quê. Com a Índia, a questão religiosa, com a China, a Caixa Preta, que era a economia, a Rússia, por um motivo que nós sabemos, e fazia um pouco de... Ele é de ter sido um pouco brasileiro pela convivência. O ano passado ele teve que refazer isso. Nós perdemos, certo? E não é dizer, não, foi essa coisa da Petrobras, não, ela aconteceu agora. Petrobras é de um ano e pouco. Nós perdemos foi quando nós não votamos os marcos regulatórios. O Brasil perdeu, aliás, nós estamos perdendo ao longo do tempo boas oportunidades. Agora, eu nem falava. Marcos regulatórios de setores da economia, deputado, só para a gente entender melhor. Exatamente. Ele recomendava que o investidor inglês, ao procurar os países do BRIC, que a melhor caminho, a melhor oportunidade, o melhor país era o Brasil. Citava o sol, citava a paz que reinava dentro do país, a mão de obra. Ele detalhava um negócio interessante e fazia uma comparação com os outros. Hoje teve que mudar. Agora, deputada Jo, só uma questão. A senhora que está agora à frente desse desafio da Comissão de Relações Exteriores, evidentemente, os senhores, os dois, se interessam por política externa. Mas o Parlamento Brasileiro, ele discute adequadamente, porque a gente vê, às vezes, eclodir questões. O Mais Médicos, ano passado, Venezuela, Indonésia, esse ano. Mas a gente não enxerga muito uma discussão extensiva. Como é que a senhora vê essa questão? Você tem razão. Eu acho, deputado, que nós temos que fazer um esforço, na Comissão e na Câmara, de fazer uma consertação em torno de política externa brasileira. A política externa não é um problema do governo presente, da presidente Dilma, tem que ser contra ou a favor. A política externa tem que servir a um projeto de desenvolvimento do país. Projeto de país. Eu quero dizer ao senhor e a você que, mal eu fui eleita, nesses últimos, em três semanas que eu sou presidente, já recebi sete delegações de países, representantes de parlamento de países que querem um entendimento econômico. Nós tivemos, por exemplo, com a delegação da Arábia Saudita, que tem interesses comerciais para comprar. Nós tivemos com empresários da indústria de defesa da França, francesa muito atentos. Nós tivemos com o presidente do parlamento canadense, preocupado e como é que não está preocupado em debater a Petrobras. Aliás, eles deram um exemplo muito grande. Olha, problemas com organizações econômicas, isso ocorre. Às vezes, eles servem para depurar, para dar mais transparência, para melhorar a gestão. Foi uma declaração muito interessante da delegação do Canadá, não dando esse exagero que nós estamos dando. Olha, ocorre, e ele deu até um exemplo dos Estados Unidos, a queda da Lehman Brothers, que quebrou, caiu. Vamos, então, enfrentar. Não é o caso da Petrobras. A gente não tem nada, a Petrobras tem que investigar, tem que punir e tem que retomar os seus interesses. Mas qual o problema nosso? A gente boicota a aprovação de convênios e tratados, os mais elementares, convênios sobre a questão previdenciária, cobertura entre os nossos países, convênios de transferência de presos. São convênios que estão parados. E eu acho que nós temos que buscar essa consertação, porque o nosso interesse, a delegação do Canadá perguntava, mas, deputada, e aí, o Brasil está interessado em abrir seu mercado? Eu digo, evidente, nós precisamos vender. E para vender, nós precisamos estabelecer uma relação. Temos um espaço, uma dedicação maior aos acordos e aos entendimentos, que garante transferência de tecnologia. E aí, o Brasil tem que ser inteligente, sobretudo na área da indústria de defesa. Mas nós não podemos ficar reduzindo a política externa a picuinhas entre oposição e situação contra o governo ou a favor de governo. Deputado. É verdade, ela tem razão. E ela citou um caso aqui que eu queria lhe chamar, uma curiosidade, o que ela deve saber? A questão da compra de equipamento de defesa do Brasil pela França, da França pelo Brasil. A França como nossa fornecedora. Eu quero te lembrar um fato, conversei até com a Presidente Júlio. A maior fronteira geográfica da França é com o Brasil. Não é lá na Europa, não. É aqui na Goiânia. Quando nós estávamos naquela discussão da venda dos aviões, uma vez eu questionei isso. Vamos admitir amanhã que o Brasil entra em conflito com a Goiânia. Quem nos garante que a segurança e a eficiência dos equipamentos comprados por nós irão funcionar contra a França? Então são questões que você precisa discutir. Aliás, essa fronteira precisa ser mais discutida. Nós temos uma questão muito delicada que é essa fronteira do Brasil com a França. E é outra coisa que a comissão, eu tenho certeza que a Presidente vai dar uma tensão. Porque a situação dos brasileiros lá é uma situação muito grave. Eu vou te contar só uma curiosidade. Se um brasileiro se envolve em uma questão jurídica na Goiânia francesa, a primeira instância é lá. Mas a segunda instância é Paris. Como é que ele vai chegar em Paris? Como é que ele paga a passagem? Como é que ele chega? Dificuldade de língua? Então, esse Brasil... Essa questão é discutida na comissão? Nós discutimos, eu levantei. Eu levantei pela experiência. Olha, eu fiz uma coisa interessante lá no Senado. Eu acabei com essa história de viagem para Paris, para a Inglaterra. Eu fiz três blocos de viagem. Fizemos uma viagem para a Ásia, incluindo o Timor-Leste. Fizemos uma viagem para a África e fizemos uma viagem para a América Central. Eu acho que essa é a política que o Brasil tem que fazer. Nós temos que abrir esses caminhos. Os outros, os grandes países, eles já existem desde que o Brasil começou a sua colonização. Nós precisamos abrir esses novos caminhos. E aí é que eu acho que estão as grandes oportunidades comerciais que o Brasil precisa, quer e tem que ter. E essas viagens foram um sucesso. Bom, a gente, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente vai continuar acompanhando. Os deputados já estão convidados para continuar esse debate aqui, ao longo das novas questões que foram surgindo. Muito obrigada, deputado João Moraes. Muito obrigada, deputado Heráclito Fortes. Eu ia que agradeço. Você vê que não é difícil, quando você pensa no Brasil, o PSB, discutir com o PC do B aqui. Nós somos, nós estamos na nossa posição, não é isso? Mas nós somos brasileiros. Nós queremos o bem do país. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página, camara.leg.br barra Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.